Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal SN Games E pessoal, vamos discutir aí se vale ou não vale a pena comprar um PS4 em 2024 Até rimou né, um PS4 em 2024 Então eu estava dando uma pesquisada aqui nos videogames para ver se vale a pena ou não Lembrando que isso daqui é a minha opinião Opinião é um negócio e cada um tem o seu, então pode divergir a minha opinião da sua Mas estamos aí né, para discutir e chegar em um bom senso Usem os comentários aí, se você discorda ou se você concorda Beleza pessoal, então olha só, a gente tem alguns preços aqui pessoal Varia bastante né, não só do PS4, mas também outros consoles Aqui no Mercado Livre, está aqui 2.374 Vamos desconsiderar o Mercado Livre, vamos pegar lojas mais Né, Magazine Luiza Está 2.754 Deixa eu ver aqui se tem Amazon por exemplo Vamos dar uma pesquisada na Amazon Deixa eu ver se tem aqui Aqui na Kabum ele está um pouquinho salgado né, está 3.499 a vista no Pix 3.134, né, esse que é a versão de 1 TB E esse que é a versão de 500 GB Então aqui ele está um pouco acima dos outros ali né, que está na faixa de 2.500 Realmente no Mercado Livre a gente consegue encontrar preços mais atraentes, vamos dizer assim Não preços mais atraentes, mas uma maior variedade de lojas Só que aqui no Mercado Livre tem aquelas lojas que a gente não conhece né, isso que é o problema A mais está aqui pessoal, olha só, tem uma aqui de 3.849, preço muito alto Tem esse daqui ó, Sony Playstation 4, 1 TB Vem com alguns jogos inclusos aqui ó, Megapack, The Last of Us, Remastered, God of War, Ragnarok Imagino eu 2.666 Sony Playstation 4, 1 TB 2.474 Alguns vem com alguns brindes a mais 3.100, 2.686 Aqui o de 2.500 Esse aqui ele está limpão né E também é de 500 GB 2.500 Sony Playstation Playstation 2 Esse aqui é o 2 cara Vamos ver aqui, a gente quer o 4 né 2.820 Olha só 2.599 1 TB Aqui já é o 3 Vamos ver aqui 2.400 É, está na faixa aí de 2.500 mais ou menos 2.500 Vamos pegar o preço aí então de 2.500 E o Nintendo Switch, vamos ver aqui o Nintendo Switch para ver quanto está Nintendo Switch Nintendo Switch Nintendo Switch está saindo aí por 1.379 Enviado para, deixa eu ver aqui, console Nintendo Switch, Lite, Animal Crossing Console Nintendo Switch por eShop 2.099 2.161 2.161 2.049 O que será que, ah tá, Switch Lite né Animal Crossing 2.379 Switch OLED São Super Smash Bros 2.369 2.399 2.100 É, está na faixa aí um pouco mais barato aí que o Playstation 4 2.129 Na faixa aí de 2.200 Por aí Aqui já é outro Agora vamos dar uma olhada no Xbox Series S pessoal Que já é um console de nova geração Xbox Series S 512 GB Standard Coro Branco 2.638 Esse daqui já é o X né Esse aqui é o One Não conta Aqui ó, outro Series aqui 2.619 Xbox Series Xbox Series S 1TB Standard 3.999 2.849 Cadê esse daqui? Que deve ser o 512 Está aqui 512 Console Xbox Series 512 3.099 Xbox Series S 512 Mais 3 meses de Game Pass Ultimate 2.999 É, se você procurar aqui pessoal Você vai encontrar um Xbox Series S 500 Aí na faixa de 2.800 2.900 2.900 Como vocês podem ver aqui ó 3 Tá Então Talvez seja bem melhor vocês comprar um Xbox Series S Aproveitar em quanto preço Ainda Porque o preço ele foi atualizado né Pela Microsoft Então provavelmente esses preços aqui talvez Sejam os preços antigos ainda tá Então provavelmente aí vai aumentar Talvez seria melhor comprar um Xbox Series S do que um PS4 Por que? Xbox Series S já é um console de nova geração Os jogos que vão ser lançados Certamente vão ser lançados para o Xbox Series S Tá Em alguns casos por exemplo aí você Tem lançamento que já não vai sair para o PS4 Então é bem mais vantagem você pegar um console de Da geração Ao invés de você pegar um console Da geração anterior né Sem falar aí que você vai gastar 300 ou 400 reais a mais Ainda tem a questão do Xbox Game Pass Que você pode assinar o serviço Pagar mensalmente aí E ter acesso a um catálogo bem amplo de jogos Tá Sempre estão saindo jogos interessantes no Game Pass Inclusive deixa eu dar uma olhada aqui no de janeiro de 2024 Vamos ver o que que tem Olha só pessoal Então temos aqui uma lista de novos jogos né 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Novos jogos Closed to the Sun Hell Let Lose Assassin's Creed Valhalla Né que é um jogo aí É um jogo de peso vamos dizer assim Temos aqui também Resident Evil 2 ó Outro jogo de peso Temos outros aqui também Então vale muito a pena aí você pegar um Xbox Series S Assinar o Game Pass E jogar o catálogo de jogos que tem Que tem lá Tá Lembrando que também vão entrar alguns jogos de peso Mas vão sair também alguns jogos de peso né Que nem o GTA V ó GTA V parece que vai sair também Jogos que deixam Xbox Game Pass Persona 4, Persona 3 Moto GP 22 e Garden Story Beleza pessoal Então é isso aí Bom como eu falei pra vocês Opinião é Cada um tem a sua né Mas eu compraria um Xbox Series S E não compraria um PS4 Mas como eu falei pra vocês aí Gosto Cada um tem o seu Beleza? Então por esse vídeo é só Vamos ficando por aqui Até o próximo E aí E aí E aí